É todo meu, galerinha! Estou aqui, meu nome é Valentina Bandeira, para quem não me conhece, vulgo Valen Bandeira. Tô aqui no canal do Prime Video pra apresentar o meu videozinho aí. Fui convidada pra ser apresentadora hoje, nesse dia de hoje, atualmente, no Brasil. Tô aqui. E o negócio é o seguinte, eu não sei muito bem explicar o porquê, mas simplesmente me convidaram pra apresentar o vídeo do dia do sexo. Fica aí com vocês esse momento de reflexão, o porquê, com tanta gente gostosa no Brasil, sensual, convidarem uma pessoa como eu pra apresentar um negócio desse dia aí. Mas vambora, eles vão me dar simplesmente os personagens aí de umas séries, de uns filmes que tá tudo no catálogo do Prime Video. E aí eu vou ter que elencar esses personagens, botar eles em determinada situação. Então eu vou ter que dizer se eu faço um vucu-vucu na banheira, se eu dou uma carícia, se eu durmo de conchinha. Um determinado personagem eu vou escolher aí. Acho que eu não me fiz entender, mas eu não vou explicar de novo. Você comenta, curte, compartilha, faz os bagulhinhos que vocês têm que fazer aí, que a gente faz os bagulhinhos que a gente tem que fazer daqui. Se puder também apertar pra tocar o sininho, você faz isso porque não custa nada, o teu dedo não vai cair. Então você, por favor, faça isso por nós. E vambora, quero começar esse jogo. Tô animada, vambora. Eu posso até falar uns palavrões aqui que eu vou soltar. Eu vou soltar, eu não vou me reprimir. Ninguém vai me reprimir aqui, não. Vem comigo, galera. Agora vamos jogar o joguinho? Eu vou falar aqui pra vocês as categorias que eu tenho aqui, tá? Vou virar e vamos ver que eu tô... Eu tô um pouquinho nervosa. Nem pra ser amigo. Pula as preliminares. Que merda, pessoa que transa mal. Seria amizade colorida. Gosta. Direto pro motel. Fico pro café da manhã, menina. Chamaria pra homenagem. Eu pensei em várias pessoas aqui. Bom, tem um elenco maneiro, cheio de gente famosa, pra vocês ficarem curiosos. Vamos fazer o react do filme agora. After. Harding Scott é o personagem do moleque. Esse filme, ele basicamente é aquele clássico do moleque bad boy do colégio, tá ligado? Que é bonitão. Aí ele quer pegar a menina porque ele fez uma aposta. E aí ele acaba meio que se apaixonando pela menina, só que é tudo muito difícil porque é um moleque que tem vários traumas. Que aí tem que ficar aquela menina bonitinha, fofa, encantadora, lidando com os traumas de um moleque bab... Adolescente, que não tem maturidade, vai fazer uma terapia e parar de encher o saco. Ainda estamos jogando? Porque você me deve um desafio. Bonita ela, hein? Bonita ela, hein? Ih, o clima tá esquentando! Posso te fazer uma pergunta? Uhum. Essa mudança pra Seattle tem alguma coisa a ver com o Trevor? É ciumento. Jovem é tudo ciumento, cara. Jovem seguro, adolescentes cresçam! A gente... Mal tá se falando agora. Deixa a menina ter amigo! Eu vou botar ele nem pra ser amigo, porque ele é jovem adolescente, cara de c... Posso falar isso? Cara de c... Ele amadurece aí nos quatro oninhos aí, aí a gente pensa se a gente pode fazer algum bagulhinho junto. Não! Ela vai beijar! Ela vai beijar o padre! Não! O EBOC vai ter que fazer pra desmontar essa merda! Tá pegando no confessionário, foda. Mó massa. O padre dá no couro legal. É... Bom... Não é sempre que isso acontece, né? Não... Não... Eu acho que... Eu acho que... É bem raro. O flertezinho do transporte público é o melhor que tem. Você tá indo pro trabalho? Caraca, eu quero... Eu quero flertar no BRT. Nós também sabemos que o populismo pode ir por... Ih, velho... Caraca, é o Obama, mano. O que você tá fazendo? Nada. Ué, deixa a mulher fazer a brincadeirinha dela lá. Tá ofendido por quê? Se fosse o contrário, eu quero ver se ele ficava assim. Eu sei o que você tava fazendo. Eu tava assistindo o jornal. Ah, é? Ah, eu vou botar homenagem, né? Calma aí, vai. Botei, botei. Deu pra ver aí, DJ? Eu achei que ela pega legal, mas eu tô achando que ela tá precisando fazer uma terapia aí, porque ela fica transando em vez de... Né? Resolver os problemas. Tô achando que essa... Ela tá um pouquinho acelerada demais, mané. Não precisa transar com um padre, porra. Na verdade, ela só pega gente ruim. Mas ela mesmo em si é boa atriz, então eu acho que daria um caldo. Homem feio é uma desgraça, porque o homem feio, quando você dá... Você dá moral pra ele, ele é o que mais se acha. Ele é o mais metido que tem. Eu passo por isso todo final de semana. Eu dou moral pra um homem feio e... Acabo... Desgraçando a minha vida de bobeira. Acabo tendo que voltar pra casa, 4 horas da manhã, sozinho, comer uma pizza congelada. Ela, eu pegava mais muito. Ai, meu filho, aproveita. Você não sabe a sorte que você tá tendo. Ai... Ih, tá rindo. Tá achando graça. Ele, cheio de maldade, ela tá achando graça. Porra... Calma aí. Não deu um pio. Vendou. Passou uma pena de pavão. O cara é muito rico. Eu pensei no bagulho que eu vou ser inteligente aqui. Que eu pensei em botar ele no pulo as preliminares. Por quê? Por quê? Porque o maluco é bom. O maluco tem uns bagulhinho... Uns bagulhinho louco que ele bota... Tipo, bota amarrado num sei lá o quê. Vambora. Botei ele aqui. Não tem jeito. Filme muito famoso. 50 tons de cinza. Quem não viu? Tá perdendo. Assistam, assistam. No Prime Vídeo. O negócio da amarrar é um bagulhinho... Eu achei interessante, mané. Uns tapão. Não tem jeito. É bom demais. Também não dá tapa se a pessoa tá ciente. Tem que pedir também. E a pena de pavão é só pra ver que ele é rico. É só pra jogar na cara que ele é rico. É coisa de rico. Eu não tenho ciência. Nunca transei com rico. Perninha de pombo é mais da minha galera. Agora a gente vai pra essa série que é a série com um feitiço mais doido. Quem inventou essa ideia desse episódio dessa série aí e falou pra alguém em voz alta é muito corajoso, mané. Simplesmente essa série, The Boys, são uns super heróis que eles são tudo mau caráter. E uma vez por ano eles se reúnem pra fazer sacanagem pesada. Quer dizer que uma vez por ano? Uhum. Gente! O que que é essa perna pra... Uou! Que porra! Vou bozar! Puta que pariu. Alguém traz uma roupa pra eles novinha e limpa. Não dá. Pois só isso. Você não derrubou o nosso vídeo. Isso daí é suruba de super herói. Agora vamos classificar aí uma suruba boa que a gente gostaria? Uma suruba com pessoas famosas? Comenta aí, comenta aí quem que você botaria na sua suruba. Eu começo. Seu Jorge. Seu Jorge estaria na minha suruba. Quem mais? Quem mais? Vamos pensar legal. Já tem a galera de Noronha lá. Já que eu não vou falar os nomes não. Que isso foi um problema na vida dessa galera aí. Surubão de Noronha. Ele disse lá que eu vi no podcast lá. Que foi... Cortina de fumaça, hein? Vamos lá. Um surubão de Noronha. Eu botava a Anitta, uma Ludmilla. A mulher da Ludmilla também. Bota os rapper tudo. Enche aquele bagulho de rapper. Uns nerdola também. Eu acho que como eles estavam muito animados e tava tipo rolando uma coisa muito fogosa e eles devem ser rápido porque... Super poderes, né mané? Eu vou botar direto pro motel. Vou falar um bagulhinho aqui pra vocês. Não sei porque que me convidaram pra fazer esse vídeo. Porque eu não gosto de motel. Eu acho... Esse ambiente pornô não me pega não. Eu gosto de fazer um negocinho no carro. Agora a gente vai falar dela, Melinda. Ela é viciada em seduzir. Existe essa classificação de seres humanos. Seres humanos viciados em seduzir. Desse filme chamado Águas Profundas. E é um filme de mistério, de loucura e de perigo. E esse filme é muito top. Você é uma mulher muito inteligente. É... Não, do jeito que você respeita. O Ben Affleck também, que a gente gosta de entender o que a JLo tá fazendo da vida dela, né? As escolhas que ela fez. Como mulher daquela, ela deve ter feito uma escolha certa. Então a gente vai analisar, né? Porque a gente não é boba. Isso aí é... Aulas, aulas cria. Eita porra! As mulheres são muito mais bonitas que os homens, hein? O homem hétero, eles se dão muito bem, né? É... Dedo... Foi... Lambeu... O marido da Jennifer Lopes. Liga pra ela, hein? Liga pra ela que ele tá pegando uma mulher aqui. Nossa, esse casal com uma Jennifer Lopes aí no meio. O nerd pira. Ela é bonita, hein? Acabou. Foi rápido esse, hein? Ela é sonsinha profissional. Eu dou aula disso. Vou abrir uma oficina no YouTube, gratuita, só dando aula de como ser sonsa. Como fazer teu date pagar a conta do seu restaurante. Que eu sou assim. E eu vou pedir só as coisas marcadas. Agora, eu vou pedir negroni. Eu vou pedir carpaccio de jacaré de papo amarelo. Quando ele vê... Meu irmão, já ralei já. Esses produtores de elenco, mano, eles não vão assim, porra, pegam uma atriz aí e falam Faz aí, atua. Não, eles pegam a menina que se chama Ana de Armas pra fazer uma mau caráter. Porra, um café da manhã com essa mina aí... Meu Deus do céu. Feio, ela é cubana? Nossa, agora o tesão bateu muito forte. É um combo de coisa boa, hein? O Ana de Armas. Se você vier aqui pro Brasil, tu me dá uma ligadinha. A gente sai pra... Vou fazer um vucu-vucu maneiro. Se você quiser. Se você topar. Essa série aqui, galera. Jogo das Chaves. É simplesmente um verdade ou consequência. Versão 2.0. Versão loucura total. Os malucos fazem assim. As mulheres, cada uma tem uma chave. Aí elas botam lá tudo misturada. E os caras vão lá e sorteiam. E é um troca-troca, um negócio muito doido. Que a galera é muito pra frente. Vamos assistir essa série aí gostosa pra criativizar, pra ter umas ideias maneiras? Eita, já começou assim. Eita. Eu tô falando que sacanagem no carro é um negócio que não tem pra ninguém. Eles humilham a gente. Eles só botam uma mulher muito bonita. Nem todo mundo é bonito assim, hein, adolescente. E é o mesmo ator. É o mesmo ator? E não é igual. Caraca, esses homens tem tudo da mesma cara, mano. Parece de férias com um ex. Isso não foi seu senso. Meninas, não acreditem em nada do que os caras falam pra vocês na hora de transar, não, tá? E a gente também, né? Eu mento pra caramba. Não pode ver isso de bobeira em casa, não, galera, que mora com a família, hein? Essa pessoa do jogo de chaves, ela ficou pra ser a minha amizade colorida. Quer saber? Eu vou trocar, tá? Eu vou trocar a Fleabag aqui, ó. Tão vendo aí, DJs? Eu vou trocar a Fleabag pra amizade colorida e vou botar ela pra homenagem, que a mulher já é experiente, ela já vai me dar uma aula ali, a gente já vai resolver tudo. A mulher é talentosa, tá ligado? Então ficamos assim. Temos o Hardin pro Nem Pra Ser Amigo, Christian Grey pra pulas preliminares, Fleabag seria uma amizade colorida, ela é a mais maneira de todas, hein? Os supers aqui no Direto Pro Motel, a Melinda, pro Figo pro Café da Manhã, eu tô com tesãozinho nela, admito, admito. Adriana, já que ela é do México, a gente vai fazer um homenagem gostoso, vai ser demais. Eu respeito muito pros latinos, entendeu? Não tem como eu falar não, porque somos todos irmãos. Vamos chamar uma, o Diego, o Luna, procura aí galera, meninas, pesquisem. Esse foi meu crush, muito crush, fazia Dirty Dance em Noites em Havana. Nossa senhora, o que eu já sonhei com esse moleque. Aluguem aí no Prime Vídeo, Dirty Dance em Noites em Havana. É Dirty Dance 2, tem aquela música da Shakira. Acho que estou satisfeita, estou. Estou satisfeita, com o que eu tenho aqui eu fiz milagre. Agora, eu acho que está faltando uma carta que é VUCO VUCO NO CARRO. Me pegou, p***, me pegou, não tem jeito. Galera, foi top. Fiz a brincadeirinha aí pra vocês. Curte, comenta, compartilha, faz os negócios todo aí que eu já falei, vou repetir. Que é pra curtir comentar e botar o sininho pra tocar. E comenta, eu quero saber quem vocês iam botar no surubão. Eu quero saber o que vocês iam escolher pra cada personagem aqui. Edição, faz um compilado, Ana de armas, pra gente sofrer de amor. Por favor, faz isso por mim. Agora, depois eu vou ver esse vídeo, eu vou... P***, eu vou fazer coisas. Tipo... E vamos comemorar o dia do sexo, fazendo o que a gente tem que fazer nesse dia, que é um dia em homenagem a uma ação do ser humano. Vamos sentir prazer, p***? A gente não precisa proliferar, que já tem muita gente no mundo. Vamos fazer pra se divertir, hein? E usem camisinha, não sejam malucos também. Se proteja, faz o bagulho direito. Protejam-se, jovens. Eu sou influência positiva aqui pra caramba, p***. Tá maluco? É nóis, tamo junto.